E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estou aqui para vocês, por que o símbolo do Omnitrix, do Bandeirãozinhos e dos Flashbacks de Omniverse é verde? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, Omniverse destruiu uma coisa que o Arf tinha construído bem, por causa que a justificativa que o Dawen deu para os símbolos do Omnitrix no clássico serem aleatórios e a cor do símbolo ser branco e verde e verde, é por causa que o Omnitrix estava funcionando de maneira errada e a parte do Arf estava funcionando de maneira certa, sendo o símbolo centralizado no peito e tendo a cor verde. Só que aí o Omniverse alterou isso, por causa que o Derek falou que o errado é o símbolo estar centralizado no peito e o certo seria o símbolo estar em lugares aleatórios. Aí nesse caso aqui o Derek está certo sim, por causa que não faz sentido o Omnitrix definitivo ter erro de colocação. Não, a gente pode justificar que é porque os símbolos estão em lugares estratégicos ali, então dá pra justificar por essa vibe. Só que muita gente se questiona, né? Ah, porque aqui o Ben de 11 anos ali ele tem o símbolo verde e os olhos verdes, dizendo que no clássico não era assim, era o símbolo branco, os olhos eram de cores aleatórias. Eu vou explicar aqui por quê. Então, que rufem os tambores! Sapiens Celestiais É, os sapiens celestiais a gente sabe que eles alteram o universo constantemente e isso acaba alterando o traço do universo. É, se você precisa criar a justificativa de sapiens celestiais, muita gente acreditava, né? Tipo, eu já falei aqui no meu canal muitas vezes, né? A justificativa de sapiens celestiais, mas não é bem assim. É e não é a justificativa de sapiens celestiais, você vai entender bem direitinho o porquê disso. E bem assim, os diretores, eu sei que muitas das vezes eles falam coisas incoerentes e que muitas das vezes os fãs decidem não acreditar nas coisas que os diretores falam. Só que não é bem assim, galera. O caso que eu sei, tipo, o Dereck, ele gosta de exagerar nas coisas e coisas que não faz sentido, mas a gente tem que validar, sim, muitas das coisas que ele diz, por causa que ele trabalhou ali no universo, o Dawen, ele trabalhou em um arco, a gente tem que validar as coisas que ele diz. Claro, teve uma vibe aí que o Dawen falou que é meio sem sentido, que é que no clássico, o Dawen falou que o Ben não escaneou os alíns do sistema EN, o DNA Lobo, Antepo com fã e Transilha. Ele já tinha o DNA deles ali no Omnitrix, só que estava bloqueado. Aí quando os alíns monstres tocaram no Omnitrix, aí desbloqueou. Sendo que não faz sentido por causa que o Omnitrix só tinha DNA da Via Láctea, não tinha de outras galáxias. Aí não faz sentido essa vibe aí, então a gente pode desconsiderar isso aí. E também tem a incoerência maior que é o Omnitrix, o Ben tem 16 anos, então os alíns eles têm 16 anos, só que no lápis dá as pés. Aí o Mesh vai lá e diz, não, os alíns são tudo adulto, optimizado. Que é uma incoerência por causa que a gente for pensar aqui no episódio Não Beba da Água, o Ben ficou com 4 anos, ficou pequenininho, e os alíns também ficaram pequenininho, ficaram ali com 4 anos. Aí você diz, não é, mas é porque faz sentido, o 4 braços não tem 10 anos no clássico não, ele é bem grandão, alíns bem desenvolvido. Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta, por que é que tu tá aplicando a vibe humana num alienígena? O cara que é assim, um cachorro, a gente pega um cachorro aqui, se eu não me engano com 2 ou 3 anos, ele já é adulto, já é considerado adulto, eu penso que ele desenvolve mais rápido do que a gente, a gente demora muito tempo pra desenvolver. Agora um alien, a biologia dele funciona diferente, entendeu? Então a gente pode considerar que sim, o 4 braços ali, ele, a espécie tetramenta desenvolve mais rápido, por isso que com 10 anos ele já tem aquela aparência ali toda bem desenvolvida, não parecendo uma criança. E não se preocupe que eu vou fazer um vídeo sobre as dadas aí falando sobre isso, mas não é porque eles falam incoerência que a gente tem que invalidar tudo o que eles falam, por causa que tem coisas ali que são muito importantes, por causa que se você não acredita nas coisas que o diretor fala, e só pela vibe dar sério, você não tem informação, você não tem uma coisa eixo, tá ligado? Você tá desinformado ali, porque tipo, ó, o Duncan, ele falou uma vibe muito a hora do feedback, que eu vou fazer vídeo sobre isso também, né? Aquela vibe lá que eu falei dos full blau, entendeu? Dos alien full blau. Se o Duncan não tivesse falado aquilo ali, explicado bem direitinho, a gente não ia saber uma coisa muito importante sobre o feedback, sobre a vibe do feedback, a gente não ia tá ligado nessas coisas, tá entendendo? Então se você não for acreditar nos diretor, vai acreditar em quem? Se tiver uma dúvida sobre a série, que a própria série não responde, aí o diretor vai falar, aí você não acredita, tá ligado? Aí vai acreditar em quem? Sendo que foi os caras que idealizaram que criaram, entendeu? Mas vamos lá pra vibe que o Derek falou sobre isso do símbolo do Omnitrix. Bem que assim, ele justificou que o símbolo do Omnitrix, quando o Ben tinha 10 anos, lá no Clássico e tal, o Ben tinha um protetor, o Omnitrix tinha um protetor que o Ben não sabia como remover, por isso que era branco. Aí esse protetor caiu no filme Dejurição Alienígena, tanto que a gente vê que no começo do filme Ali, quando o Ben tava se transformando no Alien, o símbolo tava branco, o símbolo do Omnitrix tava branco, só que quando ele virou gigante, o símbolo ficou verde do nada. Então a justificativa é essa, que quando o Ben virou gigante, o protetor caiu. O gigante tá num visual ali de Waf, tá? Mas aquilo ali é a justificativa do Sábio Celestial, que o Sábio Celestial mudaram ali a biologia da espécie tua coxa pra ele ser daquele jeito. Mas o símbolo do Omnitrix, a justificativa é essa, que o protetor caiu. É um justificativo, assim, que dá pra gente levar em conta? Dá, né? Porque faz sentido a gente pensar ali, ah, que o Ben de 11 anos, o Flashback do Ben de 11 anos, não é muito longe. É bem colado em ali, eu deixo o seu alienígena com o Flashback do Ben de 11 anos, então dá pra gente levar em conta que a partir dali, por isso que o símbolo é verde. Só que assim, galera, a gente tem que lembrar que essa vibe aí do símbolo do Omnitrix ser verde não veio a partir dos Flashbacks de 11 anos. Mas no Supremacia Alienígena já tinha, no processo de criação, o Ben de 10 anos que apareceu ali, a gente tinha o símbolo do Omnitrix verde, os olhos estavam da cor diferente, eu vou já explicar sobre os olhos, mas o símbolo ali estava verde. Então a gente encaixando aqui nessa justificativa, a gente pode encaixar que aquele Ben ali de 10 anos, ele era um Ben pós-destruzão alienígena ou um Ben de 11 anos antes dos acontecimentos do Feedback, quase que se fosse ali o Ben depois do Feedback, ele ia ficar perguntando, ia ficar enchendo o saco do Ben de 16 anos, ah, você recuperou o Feedback, não sei o que. Assim, vocês podem dizer, ah, mas em Supremacia não existia o plot do Feedback, não sei o que. Sim, mas isso aí a justificativa fora do universo da série, está dizendo, dentro do universo da série, se fosse o Ben de 11 anos depois da morte do Feedback, ele ia ficar perguntando sim, ia ficar enchendo o saco do Ben de 16 anos, entendeu? Então como ele tem um símbolo ali do Omnitrix verde, ele é depois, deixa o seu alienígena. Mas e os olhos? Bom, os olhos, aí a justificativa do Dawen, que o Dawen ele fala que os olhos são verdes para uma configuração ali para ficar mais parecido com os olhos do usuário, porque o Ben tem os olhos verdes, aí o Aren tem o olho verde. Muita gente pensa que é por causa do símbolo do Omnitrix, que é verde, aí o olho é verde também, mas não. A gente pode sim levar em conta que é uma configuração que foi ativada desde que o Ben tem 11 anos, que inclusive é uma configuração que pode ser tirada. E assim, a gente pode pensar que é meio distorcida dessa vibe por causa que a Gwen 10, ela tem os olhos verdes, só que o Usain não tem o olho verde, o Usain tem os olhos rosas. Só que a gente pode justificar com o que eu falei, que essa configuração pode ser tirada, pode ser alterada, então ela configurou ali para os olhos rosas, não os olhos verdes. Só que aí vem a incoerência da história do símbolo ser verde, por causa que no episódio e então não havia mais o Ben, a gente sabe que aquela ali é uma cena, que é a mesma cena do episódio, e então eram 10, o episódio do clássico, o primeiro episódio do clássico. Aí o Ben, o Ben de 10 anos vai lá, encontra o Omnitrix do mesmo jeito que é no clássico, vira o Chama e o Chama está com o símbolo do Omnitrix o que? Verde. Aí tira totalmente a justificativa do filme Deixar o seu alienígeno, por causa que seguindo a lei cronologicamente, o símbolo será para ser verde, depois a partir do Deixar o seu alienígeno na lei quando o Ben virou gigante. Só que se isso é antes, é quando o Ben ganha o Omnitrix e o símbolo está verde, cara, isso aí foi o que? Erro na Matrix, ali foi, o erro da animação foi falha na Matrix, tá entendendo? Então não é uma coisa ali que eles pensaram, colocaram lá todo um plato, acho que ele poderia muito bem ter colocado ali o símbolo para ser branco e sair da mais coerência a que o Dereck falou, não, ali é porque foi um protetor, aí caiu, não, mas ali estava verde. Então nesse caso aqui, a justificativa do Sapien Celestial pode ser considerada assim, que o Sapien Celestial mudaram, ali alteraram o visual do universo, alteraram o traço para que o símbolo Omnitrix sempre seja verde. E o problema é que muita gente diz, não, a vibe Sapien Celestial é uma vibe chata, não, não é chata, por causa que Ben 10 é o único desenho que eu vi, que é o único desenho que explica esse negócio de mudança de traço. Nenhum outro desenho que é um traço numa série, aí outra série muda o traço, nenhum explica, o Ben 10 é o único, é o único que explica que essa vibe Sapien Celestial, que é uma vibe bem sóida, para dar para justificar várias coisas com a vibe Sapien Celestial. E muita gente não entende, fica zoando que toda hora eu falo, mas é porque é uma vibe que está na série, o Chasmuth fala, tá ligado, no episódio do universo contra a tensa, ele fala que o visual ali do Asimuth foi alterado, a voz, e o visual foi mudado pelo menos três vezes, foram os Sapien Celestial que fizeram isso aí dentro do universo da série. E algo bem legal se você for parar para pensar, ó, um exemplo, o Chama, no clássico, chegar alguém lá no Chama e dizer, nossa, você é todo vermelho, é um vermelho bem vivo. Cara, isso aí hoje em dia já pode ser desconsiderado essa fala, por causa que os Sapien Celestial eles alteram o visual do universo, isso altera muitas coisas ali na timeline. Então, é como se o próprio episódio de Antônio não aviu bem, quando o Ben se transforma no Chama, ele já está com aquele visual alterado, já está com aquela coloração lá, com a sombra preta, que inclusive é bem da hora ali, que é bem bonito ali no Chama. Aí, é como se ele sempre fosse assim, ele nunca, é como se ele nunca fosse daquele vermelhão lá que nem é no clássico, ou foi alterado ali para a essência daquele jeito. essa fala já seria desconsiderada. Outro exemplo é os Pós-Selvagem. Os Floral, no clássico e nos Premarceleninhos eles tinham ali os olhos extras no ombro. Só que no universo, os Sapien Celestial mudaram o visual do universo assim, alterando toda a biologia de uma espécie para fazer com que ele nunca tivesse aqueles olhos extras. Entendeu? Então, isso é uma coisa que dá para fazer vários vídeos sobre isso explicando. Se vocês quiserem deixar muito like, está na hora de deixar o like, galera. o metrálio de like aí que eu posso fazer vários vídeos falando das comparações que os Sapien Celestial alteraram. Um exemplo que eu posso dar aqui bem básico é o Alien X. O Alien X, Deus obrigado pelo sorvete, muita gente diz que o Alien X não é poderoso não por causa que ele recriou o universo errado. Não! Ele não recriou o universo errado não, galera. O Ben não especificou que ele queria recriar exatamente do mesmo jeito o universo. Por isso, muitas coisas ali na timeline foram alteradas. A gente vê ali primeiramente o seu sorvete que teve o gosto diferente. O Hulk justificou dizendo ah, não, foi porque eles quiseram mudar a receita. Nessa timeline pode ser que tenha acontecido isso? Pode sim, mas porque o Ben recriou o universo e a partir dali foi assim. A receita pode ter sido mudada. Também o boneco do seu sorvete foi mudado para ser daquele jeito ali. Eu sei que nos flashbacks do Ben 11 anos mostre o seu sorvete do jeito que era antes da recriação do universo. Mas a gente pode justificar que naquela timeline eles mudaram o símbolo, entendeu? Uma coisa assim. O Ben antes de transformar no Alien X ele estava com a roupa casual dele. Depois que ele se se transformando no Alien X ele estava com aquele moletom, entendeu? Tudo ali foi que o Alien X recriou o universo alterou algumas coisas. Ele pode ter matado muita gente, pode ter salvado muita gente, entendeu? Tudo, todas essas mudanças aí pode acarretar em várias consequências. E é isso, galera. Não vou parar de dar justificativa só para o Celestial não, porque é uma justificativa sólida. Você pode acreditar sim. Vocês falam que eu só falo o Celestial, então eu só vou falar o Celestial mesmo. Celestial, 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 Celestial. Bem, concluindo, você pode acreditar nas duas coisas. Primeiramente na Vibe Celestial que eu falei, porque é uma Vibe que é sólida na série, está dentro do universo da série, ali você pode justificar para muitas coisas, então pode justificar que, eu sei, Supremacia, eu não tenho pensado na Vibe Celestial, mas dentro do universo da série, é como se a lei nos premacia, o Celestial já tenha mudado para o símbolo ser verde, os flashbacks do Bendeusianos e a cena do primeiro episódio feito no universo é para ser a lei a alteração sobre o Celestial para o símbolo sempre ser verde ou você pode acreditar na Vibe do Dereck que o Omitrix tinha um protetor só que ele caiu no filme e deixou de ser um alienígena. Pode acreditar nas duas Vibe e é isso. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!